Das ruas para a internet ou da internet para as ruas? Os dois caminhos têm sido usados pelo ativismo online para amplificar ideias de grupos com propósitos distintos. Tanto net ativistas como hack ativistas do mundo todo encontram no Brasil, que sedia neste ano, a Copa do Mundo e eleições presidenciais, o espaço para chamar atenção para as suas causas. 2014 ele tem um caráter político bastante forte. A gente viu no ano passado bastante ativismo ocorrendo nas ruas e no ano retrasado bastante ativismo ocorrendo de forma digital. O ativismo digital é uma tendência, já existiram diversos exemplos disso. Normalmente ele é feito com indisponibilidade em sites de governo, em sites de grandes corporações, com ataques de negação de serviço. Isso já vem acontecendo há algum tempo. A gente imagina que isso vai continuar acontecendo porque é uma forma também de chamar atenção. O ataque ativista, ele é, na sua essência, um ataque que causa indisponibilidade. Até porque ele é muito mais fácil de ser realizado. Para a corporação, se a gente pensar num banco, por exemplo, ele causa um prejuízo imenso. O internet banking fora por minutos, ele é um problema muito grande para uma corporação. Mas os danos normalmente estão relacionados à imagem. Se a gente pegar um site de governo, por exemplo, o dano para a empresa é um dano de imagem. O dano para o cliente que tenta acessar aquilo ali é a indisponibilidade no momento. Algo que a gente tem que tomar cuidado, tanto como pessoa física, como as corporações, que é não fazer parte do ataque. Então, às vezes, você foi infectado, sua máquina foi infectada, você não sabe. E na hora do ataque, tem alguém controlando remotamente a sua máquina para fazer ataque à outra corporação. Porque às vezes a gente conversa, principalmente com pequenas e médias empresas, eles dizem, não, mas eu não sou alvo de ativismo. Ninguém vai querer atacar o meu site para causar indisponibilidade porque eu sou uma pequena empresa. Uma pequena empresa tem relações com grandes empresas. Imagina a grande empresa fazendo monitoramento e vendo que o IP que está atacando o site dela está vindo de um parceiro de negócios.